Neste vídeo, nós queremos ver vários exemplos onde tentamos encontrar o domínio de uma função. Então, vamos supor que nós tínhamos, por exemplo, f de x igual a x mais 5 sobre x menos 2. E queremos encontrar o domínio desta função, ou seja, o maior subconjunto dos números reais onde esta expressão aqui faz sentido. Se quiserem, parem o vídeo e tentem resolver sozinhos. O domínio, então, desta função vai ser o conjunto de valores de x que fazem com que esta expressão aqui faça sentido. E quando é que esta expressão não faz sentido? Bom, quando este denominador aqui se anular, ficamos com uma fração que não faz sentido. Estamos a dividir por zero. Então, vamos ter de excluir os valores de x que fazem com que x menos 2 seja igual a zero. Vamos, então, escrever aqui. Domínio. O domínio vai ser o conjunto de valores reais x tal que o x menos 2 seja diferente de zero. O x menos 2 vai ter de ser diferente de zero para que esta fração aqui faça sentido e para que o x esteja no domínio desta função. Bom, e agora podemos tentar resolver isto aqui. Reparem, x menos 2 é diferente de zero. Se podemos somar aqui um 2 a ambos os lados aqui desta equação, então ficamos com x diferente de 2. Esta condição aqui descreve o domínio desta função. Nós dizemos que o domínio de f de x vão ser os pontos x tal que x é diferente de 2. Muito bem. Vamos fazer aqui outro exemplo. Vamos supor que temos guia de x igual à raiz quadrada de x menos 7. E nós queremos tentar perceber qual é que é o domínio desta função aqui, qual é que é o maior conjunto de valores de x que fazem com que esta expressão aqui faça sentido. Se quiserem, podem parar mais uma vez o vídeo e tentar resolver sozinhos. Muito bem. Então, mais uma vez, o domínio vai ser o conjunto de valores de x, o conjunto de valores reais de x tal que esta raiz faça sentido. E reparem, quando é que isto pode não fazer sentido? Isto não faz sentido quando o que estiver aqui debaixo da raiz, quando este x menos 7 for um valor negativo. Ou seja, nós precisamos que x menos 7 seja positivo, ou então zero, porque também sabemos calcular a raiz de zero, que dá zero. Então, o domínio vai ser o conjunto de valores reais de x tal que x menos 7 é maior ou igual a zero. E, claro, isto aqui é equivalente a dizer, somando aqui 7 de ambos os lados desta desigualdade, ficamos com x maior ou igual a 7. Então, o domínio desta função aqui, o conjunto de valores de x que fazem sentido aqui nesta expressão, é exatamente dado aqui por esta desigualdade, x maior ou igual a 7. Sempre que x for maior ou igual a 7, esta expressão aqui faz sentido. Este é o domínio desta função. Muito bem. Vamos fazer mais um exemplo. Então, vamos supor que tínhamos h de x igual a x menos 5 ao quadrado. Reparem nesta situação. Nós podemos perguntar-nos qual é que é o maior conjunto de valores de x que fazem com que esta expressão aqui faça sentido. Mas, reparem, o que temos aqui é x menos 5 ao quadrado. E, independentemente do valor que apareça aqui, podemos sempre calcular o quadrado deste número. Então, na prática, não precisamos de fazer qualquer restrição. Reparem que aqui, neste caso, para que esta expressão aqui fizesse sentido, nós tivemos de restringir aqui os valores de x. Tivemos de restringir aos valores x diferentes de 2. Aqui, também neste caso, para que a raiz quadrada fizesse sentido, o que está debaixo da raiz quadrada tinha de ser maior ou igual a zero. O que acabou por dar x maior ou igual a 7. Aqui, não há qualquer restrição a fazer. Ou seja, o domínio, neste caso, o domínio são todos os valores reais. Todos os valores reais. Qualquer valor que x tome, faz sentido calcular o h de x.